Mola, sabia que eu já te vi pelada? Esqueci de contar essa história. Gente, mas eu saí na Playboy. Não, mas muito antes. Mas você até deixou. Eu fiquei com a sensação que você achou que eu era viado mesmo. Porque um dia eu tava no quarto com você e suas amigas. Você falou, ah, deixa eu trocar a roupa, ficou pelada na minha frente. De repente eu olhei aquilo, eu tomei um susto tão grande. Que isso, tava no quarto, que quarto? Juro, acho que era da Bebel. Não, era da tua casa, no Rio. E aí tava um monte de gente. E aí eu lembro que você tirou a roupa. Aí eu falei, meu Deus, tô vindo lá. Aí eu falei, eu não sabia o que fazer. E você, ah, relaxa, bobagem. E eu pensando, ela acha que eu sou viado mesmo. Porque ela tá tirando de... Você tá inventando isso? Estou falando sério. Vi seios, vi mamilos, Luana. Não, não vi. Vi mamilos antigos. Não vi o nome, meu filho. Essa história sempre contou pra gente que bom que você tá aqui agora pra falar se é verdade ou se é mentira. Mas é verdade, a tua casa é no Leblon. Sim, que a minha casa era no Leblon, a torcida do Flamengo toda sabe. Não, não, mas é verdade. Não, não, não. Você não lembra disso? Não, eu não lembro disso, amor. É claro que você não lembra. Você achou que era um móvel ali. Não, eu nunca achei que você era viado. Até a Bel ficou com você, eu sabia que você era viado. É verdade. Olha aí como o Quim caiu nessa conversa, gente. Mas é uma sensação tão interessante. De me ver tal lado? É porque você toma um susto. Você toma uma das pessoas mais lindas que você já viu na vida. De repente, você fala, o que é isso que tá acontecendo? É pegadinha, João Kleber vai entrar. Você viu os peitos antigos, que os peitos agora estão muito bons. Mas o que Deus faz, não tem jeito, né, gente? O que Deus faz, ninguém não tem como copiar. E os peitos realmente eram bem bonitos. Eu fiquei tão chocado que eu nem me lembro. Apaguei na memória. Porque imagina essa sensação. Porque uma coisa... Ah, essa conversa já foi. O que de ser... Ah, de me ver pelada. Não, não foi. Pra mim, era tipo acontecimento do século. Para, poxa. Você nunca tinha estado pelada na vida. De repente, eu vejo e falo, o que eu faço? Eu toco. O que eu faço?